Se você curte a astronomia, não perca essa reportagem do nosso balanço. Um eclipse solar pode ser visto daqui do DF. É, inclusive o Planetário de Brasília já está organizando aí uma observação coletiva para acompanhar o fenômeno. Eu quero falar com a nossa repórter interestelar, Carolina Rabello. Gostou, Carol? E vai explicar para a gente, né? Já está conseguindo aí ver esse eclipse solar? Explica aí como é que funciona, amiga. Oi, Cadengue. Mudamos o nosso cenário. Agora nós estamos na Praça do Cruzeiro para falar sobre esse fenômeno que está previsto para aparecer daqui a pouquinho aqui pelo DF, viu? Várias pessoas já estão aqui na fila aguardando porque elas vão fazer a retirada dos óculos para acompanhar esse fenômeno que pode ser visto em todo o país a partir de duas horas da tarde, viu? É um eclipse anular do Sol, mas aqui do DF a gente só consegue ver parte desse fenômeno. E quem vai explicar isso para a gente é o nosso entrevistado, o astrônomo Ricardo. Ricardo, boa tarde. Obrigada pela participação. Aqui no Balanço Geral, explica para a gente primeiro o que é esse fenômeno, o eclipse anular, né? O eclipse anular, ele é chamado de anular porque o que a gente vê no momento de máxima, o máximo alinhamento entre a Lua e o Sol é a bordinha do Sol aparecendo ao redor da Lua. Então a gente vê só um círculo de fogo em volta da Lua, tem até o popularmente chamado de anel de fogo que forma. Isso acontece porque nesse momento que a Lua está alinhada, agora ela está ligeiramente mais afastada do que a distância média da Lua, então ela aparenta um pouquinho menor. Geralmente a gente teria um eclipse total nesse alinhamento máximo, dessa vez não vai cobrir totalmente porque como ela está ligeiramente mais afastada, ela aparenta ser um pouquinho menor do que o Sol. Então aqui a gente só vai conseguir ver parte desse eclipse, é isso? Isso, o eclipse anular efetivamente, alguns estados do Norte e do Nordeste vão poder observar. Aqui em Brasília ele vai ser um eclipse parcial. A Lua vai entrar em frente ao Sol, vai cobrir mais ou menos 60% do Sol e depois ela já volta a descobrir e vai gradualmente saindo da frente do Sol. E a partir de que horas então nós moradores aqui do DF vamos conseguir ter acesso a esse fenômeno? A partir de duas, três horas? O pessoal do Clube de Astronomia já chegou, a gente está montando os equipamentos, a gente vai fazer uma distribuição de óculos para observação, o pessoal do Planetário de Brasília também está fazendo distribuição de óculos para poder observar com segurança, porque é perigoso observar o Sol sem ser com uma proteção adequada. Então eu acredito que a partir das duas, a gente já começa a montar, duas e meia a gente já começa a observar, mesmo não tendo começado o eclipse efetivamente, a gente já pode ver o Sol, pode ver as manchas solares, pode ir conversando sobre o funcionamento do planeta, sobre o que é esse fenômeno, como que ele acontece, a questão da astronomia. E o eclipse efetivamente vai começar aqui em Brasília por volta de 15h30. Mas antes das 15h30 a gente já está aqui observando o Sol, falando sobre o eclipse. Que legal, deixa eu ver esse óculos para a gente mostrar aqui para vocês e aproveitar e devolver para o Cadengue que ele tem uma dúvida. Então a gente aproveita a presença do senhor para esclarecer tudo isso aos nossos telespectadores. Cadengue, olha, esse é o óculos que eles estarão distribuindo aqui para que a gente possa acompanhar esse fenômeno, para que não prejudique a nossa vista, já que o Sol aqui está bem forte, a gente consegue então olhar através desse óculos. Eu estava até colocando ele aqui para poder testar e a gente já consegue ver aqui sim, mas está previsto para daqui a pouquinho, a partir de duas e meia, três horas. Volto com vocês aí no estúdio para a gente esclarecer e conversar mais sobre esse assunto, Cadengue. É, perfeito, Carol. Até reforçando essa ideia do perigo também. Gente, não vamos ficar olhando diretamente para o Sol, que é muito perigoso essa exposição, é importante o Ricardo falar sobre isso. Mas, Carol, tem muita gente querendo saber. Ah, mas eu estou aqui em Planaltina, eu estou no Gama, estou em Santa Maria, estou em outras regiões aqui no DF, o pessoal vai conseguir observar alguma coisa? Que tipo de mudança o Sol vai aparentar? O que vai acontecer, assim, para a gente conseguir observar de longe, quem sabe em alguma região aqui no DF? Vou perguntar aqui para ele agora, Cadengue. A dúvida dele, Ricardo, é a seguinte, se vai ter alguma diferença, alguma mudança visivelmente, assim, a olho no Sol, e se quem mora em regiões mais afastadas, tipo Gama, Planaltina, vai conseguir perceber alguma diferença em relação a esse fenômeno? Assim, quem não estiver olhando para o Sol, provavelmente vai passar despercebido. Poderia reparar que tem alguma coisa diferente? Se a gente olhar locais, por exemplo, embaixo de uma árvore, que tem aquelas partes mais iluminadas do Sol, ali, em vez de fazer luzes arredondadas, você vai ver uma luz faltando um pedaço do Sol. Mas não vai ficar mais escuro o dia, o Sol mesmo, que coberto até metade ali, a quantidade de luz é muito intensa, que chega, a gente não perceberia que está ficando mais escuro. Esse fenômeno de escurecer o dia é realmente no eclipse total. A gente não vai ter essa percepção. Então, a menos que a gente esteja olhando para o Sol ou vendo uma projeção do Sol, uma sombra, ou, por exemplo, se a gente recortar em uma cartolina e fizer um furo nessa cartolina, aquela projeção do Sol no chão, ela vai aparecer com um pedaço do Sol faltando durante o momento do eclipse. Mas seria a única coisa que a gente percebe de diferente, essa sombra projetada do Sol faltando um pedaço dele. E isso, independente, então, de qualquer região aqui do DF, do entorno, as pessoas vão conseguir ter acesso a essa mudança? Isso, na verdade, no Brasil inteiro é possível ver, se o céu estiver limpo. O que muda é que quanto mais há o Sul, menos por cento do Sol vai ser coberto. Mas no DF, como um todo, a gente vai ter pelo menos metade do Sol oculto pela Lua. Então, eu posso levar este óculos para casa e depois do plantão, tá? Cadengue, Marcelinha, eu posso ficar olhando para o Sol e vejo se percebe alguma diferença? Pode, deve. Compare depois com as transmissões do eclipse lá do Nordeste, com o eclipse anular, para você perceber como que ele se apresenta aqui em Brasília, como que ele se apresenta lá no Norte e no Nordeste. E aí, justamente pensar por que é diferente aqui, por que é diferente lá, como que funciona essa questão de alinhamentos dos astros, movimentos da Terra, da Lua, do Sol. Maravilha, Ricardo. Eu vou aproveitar a presença do senhor, peço licença só para eu dar uma palavrinha aqui com o pessoal. Muita gente na fila, Cadengue. O pessoal está se protegendo aqui do Sol. O Sol é muito forte aqui na área central de Brasília. Então, as pessoas estão com guarda-chuva aqui se aproveitando para se proteger. Várias pessoas estão aqui para acompanhar. E olha quem eu achei perdido aqui, Cadengue. O nosso parceiro, parceiro aqui da Record TV Brasília, Júlio César, veio acompanhar esse fenômeno com a filha? Exatamente, né? Um momento bastante atípico. Esse eclipse anulado total aí aconteceu há quase 30 anos, né? Foi 24 de abril de 95. Nem era nascido, né, Cadengue? Você sabe a minha idade. E aí, na oportunidade, trouxe minha filha para contemplar esse momento aí com o apoio do pessoal do Planetário, né? Com essa ideia sensacional de distribuir esses óculos. Então, a gente juntos, a gente vai poder curtir isso aí de uma forma bem legal. Será que ela está animada? Fala aqui para a gente. Estava na expectativa de chegar aqui para aproveitar o dia com o pai e ver esse fenômeno de perto? Aí, é claro. Nossa, eu sempre quis ver uma eclipse. Faz muito tempo que nunca vi. E aí, vocês chegaram cedo aqui e estão nesse solzão aguardando a distribuição dos óculos. É, é verdade. A filha está enorme. Tipo, ela vai acolar. O sol está bem de boa, né? Ô! Olha a cor aqui. Já peguei aqui, só faltou botar umas fitinhas aqui para marcar, porque já deu para queimar bastante. Mas é assim mesmo. Gente, obrigada. Então, é isso, Cadengue. A gente mostra aqui a fila para vocês. Várias pessoas aguardando esse momento. Quem quiser, pode chegar. Uma programação para toda a família. E eles estão distribuindo óculos. Então, quem chegar aqui vai ter acesso a esse serviço e poder acompanhar esse fenômeno aqui na área central de Brasília ou de casa. Eu estou levando o meu para poder ver de casa, viu? Bom demais, Carol. Bom demais. Depois, garanto o meu também. Garanto o meu também. Quero dar uma conferida, olhar para o sol. Ah, o Sr. Roberto talvez não vai precisar, porque mora longe, né? Onde ele mora, não tem? Não, brincadeira, Sr. Roberto. Mas, Carol, legal demais saber, viu? Muito bom. Obrigado, Carol Rabelo. Sempre muito bem informado. Duas horas, seis minutinhos. É eclipse, Digão. Você não pode perder, Digão. Por favor, não vai perder eclipse. Não vai perder y Tôi. É eclipse. Não vai perder uma desculpação.